Olá, galera! Aqui é o professor Márcio da equipe de Química do Cromos. Hoje nós vamos resolver a questão número 111 da prova amarela. Então, nessa questão, nos é informado que a hidroxilamina vai ser um composto extremamente reativo e vai reagir com o anidrido acético conforme essa reação que nós podemos observar. Nesta reação química, nós temos dois caminhos. O caminho superior, onde a gente tem a formação de um ácido carboxílico, e o produto A. E o caminho inferior, onde nós temos a formação também do mesmo ácido carboxílico e um produto B. Contudo, pela lei de Lavoisier, como nós estudamos de forma enfática nos extensivos e no intensivo, vai dizer para a gente que, numa reação química, a quantidade de átomos que existem no reagente também devem estar presentes no produto. Como vocês podem observar, a hidroxilamina vai ter aqui, no produto A, a retirada desse hidrogênio que se combina com esse oxigênio para formar o ácido carboxílico, e o oxigênio se combina com a carbonila formando o produto A. No caminho B, nós temos um hidrogênio se desprendendo do nitrogênio para que o nitrogênio forme o produto B ligando com a carbonila. Logo, a presença de hidrogênio ligado ao nitrogênio e hidrogênio ligado ao oxigênio se faz necessário para que essa reação se processe de uma forma eficiente. Portanto, o enunciado da questão vai nos solicitar que, dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Ora, a que tem menor reatividade é aquela que não tem hidrogênio ligado nem ao oxigênio nem a nitrogênio, a única opção é a opção da molécula número 4, letra D.